A eterna cobrança dos filósofos de Homer Simpsons. E quem são esses adeptos, me lhe dizendo, né? Quem são esses adeptos aqui no Brasil? Quais são os adeptos de Homer Simpsons no Brasil? Ah, todo mundo sabe. Bolsonaristas e lulistas. Eles têm aquele lema. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, é mais fácil transferir as suas responsabilidades para o outro. É interessante isto. É muito interessante. Porque em 2022, a culpa da derrota do Bolsonaro para o Lula foi o Ciro. Segundo os bolsonaristas, porque Ciro apoiou o Lula. Ciro nem esteve no palanque do Lula. Jamais esteve no palanque do Lula. Não fez campanha. Se ausentou, inclusive, do processo eleitoral, como em 2018. E simplesmente deu o seu voto crítico para o Lula. Como milhões de brasileiros também fizeram isso, né? Então, aqueles que fizeram isso também com o Ciro não são petistas, necessariamente. Só disseram não ao Bolsonaro. E outra, né? Dizem até os bolsonaristas que o Ciro é só 3% e tal. Mas que 3% é esse que influi, hein? Para quem já estava, ganha a disputa, não é verdade? Por outro lado, em 2018, a culpa também foi do Ciro. Por Bolsonaro ter chegado ao Palácio do Planalto, né? Pois é. É muito interessante isso, né? Por quê? Porque eles não contam que botaram um poste para perder para o Bolsonaro. E aí, a culpa foi do Ciro, porque Ciro foi para Paris. Ele foi para Paris, foi para a Europa, com o dinheiro dele, né? Diz-se passagem. Diferente do Lula, que viaja à custa do dinheiro do contribuinte brasileiro, né? Mas eles não falam, os companheiros não falam. E outra, não tinha nada o que fazer mesmo aqui, né? E simplesmente aconteceu o que aconteceu. Então, a culpa da vitória do Bolsonaro é do Ciro. A culpa da vitória do Lula é do Ciro. Pois é. Porque aí, os petistas vêm com aquela história. Criminalizar quem, por exemplo, em 2018, votou nulo, como eu fiz, ou votou branco, como eu fiz em 2022. Quem votou nulo, ou quem votou em branco, fez um voto de protesto. E se existe a opção nula, e existe a opção branca, dentro da máquina de votação, é porque elas fazem parte do processo democrático. E se elas fazem parte do processo democrático, elas têm uma resposta. Elas são uma resposta para dizer, nós não nos sentimos representados por quem está disputando o processo eleitoral. Ponto. Ou eu sou obrigado a engolir porque tenho que engolir. Que democracia é essa que não respeita quem não quer? Quem não está afim? Eu não estou afim. É minha vontade. Daí, os democratas, os de verde e amarelo, que adoram golpes, ou os de vermelho, que foram contra, lá atrás, a Constituição de 88, querem opinar e dar palpite no meu voto. Vem cá. Criem vergonha na cara. Criem vergonha nas caras de vocês. E covarde, sabe quem é covarde pra mim? É quem usa perfil fake pra falar e ofender as pessoas. Covarde é quem vem aqui pra falar coisas a meu respeito, sem me conhecer e nem se identificar. Dá as credenciais e vamos marcar o tete a tete presencial e fala na minha frente. Ou será que se um dia mover um processo e ir captando o IP da pessoa, se lá na frente do juiz essa pessoa vai ser tão machona como ela é machona nas redes sociais e na internet? Eu não estou ameaçando ninguém, não. Eu só estou dizendo uma coisa. O que eu falo aqui, eu dou a minha cara a tapa. Ao contrário dos machões, dos bonzinhos, dos que estão aí. Então, virou, né, só resta para o bolso lulista a fiscalização do voto alheio. Porque não consegue mais agraciar ninguém para o lado deles. Então é mais fácil criminalizar. As pessoas não estão indo mais votar, porque elas não sentem mais vontade de votar, porque elas estão cansadas de ver um circo armado. As mesmas ações. O povo brasileiro está cansado de votar. Então ele vota em nulo, para dizer que não se sente representado por ninguém, porque essa não representação é que ele quer ter uma representação, mas ele não se sente representado. E no segundo turno, em 2018 e 2022, eu não me sentia representado nem pelo pai dos pobres, nem pelo capitão honestidade. Para mim, os dois são a mesma coisa, são o mesmo complemento. O Bolsonaro só existe porque o Lula criou o Bolsonaro. E aí eu sou obrigado a votar no Lula para dizer não para o Bolsonaro? Claro, se eu quiser fazer isso, como o Ciro fez e outras pessoas fizeram, eu respeito. Mas respeitem a minha decisão. Respeitem a minha decisão. Não venha me provar, não venha me julgar. E não me interessa o teu julgamento, o teu anônimo. Sabe por quê? Porque vindo de um anônimo, de um covarde, que quer falar com os outros covardes, que legitimidade tu tem para falar? Cada vez mais vai aumentar a abstenção, cada vez mais vai aumentar o voto branco, cada vez mais as pessoas vão dizer não. Porque vocês não sabem dialogar com as pessoas. Vocês, os homens de bem, de verde e amarelo, os patriotários, e o gado de vermelho, que fala em nome da democracia, em nome da educação, mas se cala para os desmandos que o Lula tem feito, como, por exemplo, aprovarem aí, com proposição do governo, um teto de gastos 2.0, que retire ainda mais ainda os recursos da educação e da saúde. Mas aí, isso vocês não falam, né? Covardes. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma